A primeira vez que eu vi pra Thalene foi em 2012, há nove anos atrás, sabe? Tipo assim, a nossa equipe já tinha um conceito que... Tipo assim, diante de uns caras que veio pra cá para Cajú dar seminário, o Reni já tentou acompanhar esses caras e meio que expandiu a mente, sabe? Tipo, tentar o conhecimento, tentar aprimorar mais o Muay Thai de verdade, sabe? E tipo assim, quando eu fui pra Thailândia, isso tudo foi importante, sabe? Porque chegando lá, tipo assim, eu comecei a ver umas técnicas, a aprender umas coisas novas e tipo, isso sempre eu fui trocando informação com o Reni, sabe? O Reni sempre foi me pedindo dicas sobre treino, o que eu fazia. E sempre quando eu ia lutar, eu sempre troquei muita ideia com ele. Tipo, Reni, eu vou lutar com um cara assim, pau. Ele sempre trocou uma ideia, saca, velho? Tipo assim, o jogo eu e ele foi sempre bom. Tipo, sempre foi informação. Ele me orientava em algumas coisas. Tipo assim, eu dava umas dicas a ele também. Tipo, foi, porra, acho que foi essencial pra todo mundo, saca, velho? Essa é a minha primeira ida. E tipo aí, depois da primeira ida meio que, porra, abri o caminho pra, saca, velho? Várias coisas, velho? Tipo um leque, abri o caminho pra outros caras virem. Tipo, depois de mim, depois de minha cidade, porra, eu moro em Salgado, velho. Porra, Salgado é uma cidade pequenininha, saca, velho? E hoje, porra, a gente tem um moleque lá na Thailândia representando, velho. Noel, saca, velho? E porra, o moleque tá lutando demais, velho. É o futuro campeão aí, velho. Pode escrever aí. Tipo assim, essa minha primeira ida, eu acho que, tipo assim, influenciou tudo isso, saca, velho? Tipo, a evolução da equipe. Já apareceu mais cara lutando. Apareceu mais professor, saca? Pô, isso aí foi da hora, velho. Então, poxa aí, o René foi o cara que me deu a direção certa do Muay Thai, né? Eu comecei a aprender ali, realmente, o que é o Muay Thai. Como você treinar um atleta, tipo, quem estuda Muay Thai vai saber que o Muay Thai tem diversos modos de você lutar, né? O cara luta queixado, ou o cara luta socando, certo? Vice-versa, o cara vai ensinar. E você vai treinar um cara assim, como você vai lutar com o cara desse jeito, dessa maneira? Então, o cara que me deu bastante a direção. Foi um cara sem palavras, né? Sem contar que eu aprendi muito. O primeiro contato que eu tive com a Sian Fight não foi com o René. Foi com o Paulo. O Paulo Canella, né? Foi com ele, poxa. O Paulinho foi o primeiro contato que eu tive. Ele... Eu comecei a acompanhar ele, troquei uma ideia com ele. Ele tava na Tailândia. Ele disse, ah, mano, quando eu chegar aí eu vou te dar um short pra você vender na sua academia. Vendi uma porção de shorts pra ele. E aí eu peguei uma amizade com ele, trouxe ele. Eu dei um aula pros meus alunos, ele deu um aula pros meus alunos. E aí foi o primeiro aponte que eu tive. Entendi muito com o Paulo, velho. O Paulo é o... Quem, velho, quem quiser treinar a montaí de verdade, o negão sabe, velho. Se eu não me faltar a memória, o Paulinho foi o primeiro sergipano a ir pra Tailândia, a lutar e a viver do esporte. Foi ele. Uma conquista é como se a gente fosse pra São Paulo e então pros Estados Unidos viver do hip-hop. É. É muito louco, né? No lance das metas, né? E o sergipano, né, moleque? É, lógico. É o moço humano e a meca. Eu tava comentando com o Marcão na Vinda. Eu quero falar do projeto social, mas tava comentando com o Marcão. É... Falando, sobretudo, tocando nesse lance do Noelson, né? Porque, pô, foi pra Tailândia, né? Vai pro lugar, pro berço, pra onde todo mundo tem as técnicas. Ou seja, de repente você já nasce aprendendo, assim, convivendo com toda essa cultura do Muay Thai, do Lutai e tal. E outras disciplinas, né? A filosofia do viver. Mas você sai, chega lá e vence. Inclusive, eu acho que o número de vitórias dele, né? É tão grandioso. Saindo da onde ele saiu, você percebe que também força de vontade, foco, disciplina e orientação, entendeu? Faz da onde você estiver com as mais difíceis dificuldades que tem, né? Mas você pode vencer. E aí é legal a gente entender a importância dos projetos sociais. A importância de acreditar nas pessoas, de olhar. Você tem um espaço que é uma academia, obviamente. Você tem alunos que pagam mensalidade, mas também existe, em algum momento, a possibilidade da ação social. Você teve essa experiência, né? Teve. Me conta como foi isso. Então, o projeto foi que nem eu tava falando, velho. Eu passava ali no São Carlos, aqui pelo Bugi. Eu vi uma galera que falavam comigo, tinham vontade de treinar. Eles falavam, mas eu sabia que aquelas pessoas não tinham condições. Eu dei uma oportunidade. Eu abri as costas da minha academia. Essa galera que você trabalha nesse meio, você não pode cobrar de imediato. Tem que esperar, ver se eles vão gostar. Depois você começa a cobrar. Como é que eu cobrava a eles? Olha, você tá gostando? Tô. Quer continuar? Quero. Agora eu preciso que você me traga a matrícula da sua escola, certo? E todo final do semestre eu quero o boletim. Quero saber se vocês estão estudando. Fiz um termo de responsabilidade, leio pros seus pais e peço pra ele assinar. E vocês me tragam. Eu comecei com dez. Cinco me trouxeram. Os outros cinco não trouxeram. Você não pode passar a mão. Sabe por quê, Black? Se você passar a mão nesse cinco, os outros vão dizer, ah, ele não vai. Aí o bloco vai me deixar eu treinar. Então eu tive que cortar. Né? Eu só vou deixar você treinar se você estiver estudando, vai. Infelizmente a gente não tem ajuda de ninguém. Certo? Aí a minha ajuda por sociedade seria essa. Eu não vivo de Muay Thai. Certo? Tipo, minha fonte de renda principal, eu preciso trabalhar. Preciso correr atrás. A luta é um hobby que eu tenho, que eu gosto. Certo? Se eu pudesse trabalhar muito com isso ou mais, né? E comecei, comecei. Depois um coloio, velho. Um desvio, né? O horário que eu dava era cedo. Era a única hora que eu tinha pra dar pra eles. Aí uns, ah, é cedo, o professor não tem outro horário. Não, eu não podia colocar aí outros horários porque nos outros horários são outros professores. Eu precisava pagar os outros professores. E a minha, a minha mão dela era minha. Mas a experiência de você treinar um cara desse, você... É como vocês gostarem de um pecado de você. Pô, velho, eu tô fazendo alguma coisa. Eu já terei cara que começou a treinar comigo não bolsista. Ele pagava a mensagem dele numa boa. Mas era cara de tossida, só vinha em confusão. Hoje em dia ele me agradece de coração. Ele disse, professor, você foi a iluminação. Pô, só vivia só arrumando confusão. Hoje eu penso de outra maneira. Hoje eu trabalho, eu tenho a minha filha e tal. Inclusive ele até lutou. Lutou várias vezes. Acho que dos caras aqui, ele lutou sete vezes e ele perdeu uma só. Era bom, muito bom ele. E ele me agradece até hoje. E até hoje ele fala, você é meu melhor amigo. Isso daí me engrandece, sabe? Impagável. Isso aí é a parte melhor. É transformar a vida a partir dos exemplos e das oportunidades. Isso, isso. Você estava falando sobre treinar, né? Ferinha, inclusive, é uma dessas figuras que tem esse destaque. Inclusive já competiu em outros lugares, né? Tem no São Paulo, Pernambuco. São Paulo, eu estou em São Paulo, Ferinha. Em Pernambuco, não. Em São Paulo. Em São Paulo. Ele lutou no Portuário Steelers, que é um dos maiores... É o maior estádio do Brasil. Foi o primeiro piondeiro, né? Certo. E você preparou o atleta para essa competição. Como é que funciona preparar um atleta? Como é o olhar? Entendeu? De que um menino chega aqui e de repente já não tem base nenhuma. Você vê a habilidade, começa a treinar. E quanto tempo o cara já está... Então, Black, aí a diferença é do professor para o treinador. O professor, ele ensina. O treinador, ele vai ter que guiar. Certo? Luta. Pelo menos a nossa luta que a gente leva... Pelo menos a nossa equipe a gente leva a sério. O cara que quer lutar, ele vai ter que treinar todos os dias. Ele vai ter que largar uma coisa que ele gosta de fazer naquele momento... Que não é só ele, eu também estou. Eu vou estar ali, velho. Eu vou largar de estar com a minha família em casa para estar aqui com você. Você vai ter que dar o seu sangue, doar. Certo? Então, o treinador é tudo aquilo. Você tem que ser pai. Você tem que ser psicólogo. Você tem que dar bronca. Você tem que saber morder e assoprar. Você tem que estudar. O melhor jogo que vai funcionar com aquele cara. Certo? Não é simples você treinar um aluno. Às vezes a gente pega um aluno comercial e vai estar treinando um cara normal que nem treina os outros. Mas quando o cara parte para a competição, você tem que achar o jogo melhor para o cara, velho. Se ele vai ser melhor socando, chutando. Se ele vai ser melhor clinchando. Ou se o adversário dele vai ser um cara maior que ele. A gente tem que mudar a estratégia. Então, velho, é estudo. Certo? Moitai principalmente tem que estudar. É uma coisa que se eu for contar agora, se for se aprofundar, Às vezes a galera que vai estar assistindo não vai entender. Tem que viver para poder entender. Entendeu? A gente tem quantas categorias? Tem várias. É por peso, né? É por peso. É peso. Eu estou com 80. Eu seria qual categoria se eu tivesse que ter. Aí você, tipo... Eu não me lembro bem qual é o nomezinho que dá. Mas tipo, aí você poderia estar no 77, 76, dar uma baixadazinha para o outro Ferinha. Quando ele entrou aqui na academia. Inclusive o Ferinha, que é atleta da academia, ele lutou com o Noelson. Com o campeão que está inclusive lá na Tailândia. Na Tailândia. É, Noelson que é o aluno de renda. Não vou nem perguntar quem venceu, porque vai ser covardia. Não, o Noelson, mas isso é coisa. O Noelson venceu. O Ferinha, ele não era meu atleta. Ele era um atleta de outra academia lá em Socorro. Quando ele lutou com o Noelson, ele perdeu agora num moleque muito bom. E depois eu conheci ele, peguei uma amizade com ele no evento. E ele me pediu ajuda para ele lutar uma outra luta pela outra equipe. Eu disse, não, tudo de bom, pode vir. Você vê que o cara também é humilde, você não vai cobrar nada. Até é experiência para mim. Eu treinei ele e na outra luta ele venceu. Venceu até bem. Depois disso para cá, ele me perguntou. Eu sou, velho, treinador, eu queria treinar com você agora aqui no cinema. Eu disse, olha Ferinha, eu não escolho a sua, eu não forço ninguém. Certo? Se você quiser vir para cá, a única coisa que eu lhe cobro é o seguinte. Que você vá para os seus professores lá, agradeça a eles. Diga a eles, primeiramente, que eu não estou pedindo, não estou lhe falando nada. Nunca lhe chamei para você treinar aqui. Inclusive, eu dava até pagação nele. Porque ele estava vindo treinar demais aqui. Eu disse, ô Ferinha, pelo amor de Deus, cara, você não é meu atleta não. Eu estou te ajudando. Você está indo treinar na sua academia lá? Ô, mano, eu não fui eu. Se der certo, todo mundo vai lhe aplaudir. Mas se der errado, o erro vai ser meu. Se a gente tem aí, de repente, a Tailândia como meta, principalmente mais para os atletas que vão lutar, mas também vamos pensar até para os instrutores, para os treinadores. É mais fácil você viver como lutador ou como instrutor? Os dois são difíceis, muito difíceis. Mas eu acho que, assim, quando a pessoa foca só em aprender e dar aula de personal, que é o aula de academia, fica mais fácil do que um atleta, certo? Porque, assim, você vai doar o seu corpo, sua saúde. O treinador, ele vai doar a sua saúde para um atleta, para os seus amigos comerciais. Como? Porque ele vai estar ali pegando chute. Na maioria das vezes, ele para até de treinar, então vai perder saúde, certo? Mas é o seguinte, ele vai dar aula para ganhar dinheiro. O atleta é o seguinte, o atleta, se ele quiser viver da luta, ele vai ter que dar aula, ele vai ter que se comportar que nem um atleta, comer, dormir bem, né? Porque o atleta não se resume só a ir para a academia e treinar. A vida dele lá fora influencia muito dentro da academia e lá em cima do rio. Que tal psicológico bem. Psicológico bem, fisicamente, não é só treinar, ele tem que comer bem, tem que dormir bem. No Karatê é osso. No Muay Thai é saúde crap. O que quer dizer? É... é cumprimentar. Entendeu? A gente nem usa, velho. Que é como se fosse, hoje é uma parada universal, né? Saúde crap é tipo, valeu, até a próxima. Vale dizer essa parada aí. É, meus manos, manas e manes, o nosso programa Periferia de hoje está terminando. Mas eu convido você a entrar em contato através do nosso e-mail ou nos acompanhar nas redes sociais. Curta, compartilha e chama geral. Próxima semana, tem mais programa. E não adianta contestar. Periferia é periferia em qualquer lugar. Paz. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.